Fala aí, tudo tranquilo? Quer saber como usar o chat para evitar dores de cabeça como excesso de passageiros, pais com crianças sem cadeirinha e até inibir a ação de alguns assaltantes? Então assiste esse vídeo aqui até o final que eu vou compartilhar com vocês uma dica que eu recebi da Sônia, motorista Uber na cidade de Joinville. Recentemente a Sônia me procurou para compartilhar uma dica que ela aprendeu com os colegas lá na cidade de Joinville e que ela tem aplicado muito no seu dia a dia e que está ajudando muito ela. Tem evitado muita dor de cabeça, tem resolvido muito problema com excesso de passageiro, com pais desavisados que querem levar crianças sem cadeirinha e que não pode dar multa. E também ela até se sentiu um pouco mais segura porque ela acredita que está inibindo a ação de alguns assaltantes a hora que ela avisa que tem alguns recursos de segurança no seu carro. E a dica dela, a sacada dela é muito simples. Ela está fazendo o que? Ela usa o chat da Uber, da 99, para passar algumas orientações iniciais ao passageiro. Então sempre que ela vai aceitar uma chamada, ela faz o que? Ela manda uma mensagem padrão, prontinha, que ela já deixou escrita para o passageiro com as seguintes orientações que eu vou ler para vocês agora. Olá, já estou a caminho. Importante! Por lei, me é permitido transportar até 4 passageiros, crianças somente com a cadeirinha correspondente, todos devem utilizar o cinto de segurança, isso é legal, é importante. Quando me avistar, sinalize para que eu possa lhe reconhecer. Caso ainda não esteja no lado de fora, por favor me comunique, confirmando seu endereço correto ou local onde eu posso lhe aguardar. Sentar-se no banco dianteiro ou traseiro ficará a seu critério, já fiz um vídeo, vou deixar aqui em cima falando sobre isso. Sinta-se à vontade para solicitar alteração no ar-condicionado, bacana. Eu também recomendo incluir a questão do rádio aqui. Espero poder lhe oferecer uma ótima experiência. Para sua segurança, comodidade e conforto, meu veículo é rastreado. Tenha uma ótima viagem. Essa última sacada aqui já para inibir atitudes de alguns assaltantes. Então vejam que com uma dica muito simples, a Sônia consegue evitar um bocado de dor de cabeça com o passageiro mal intencionado que acha que o Uber da lotação quer encher o carro de gente. Com os pais desavisados, que querem levar crianças sem cadeirinha, sem bebê conforto, querem carregar no colo. Não pode. A legislação de trânsito não permite. Tem outro vídeo meu que fala sobre isso aqui também. E por último, evita, até inibe a ação de alguns assaltantes na hora que você alerta que o seu carro é rastreado. O assaltante já vai olhar e já vai pensar, pô, esse carro aí está melhor preparado, vamos cancelar e vamos procurar outro motorista mais desavisado. Segundo a Sônia, quando o passageiro se enquadra nesse tipo de situação, ele mesmo já cancela, já vê que com esse Uber ele não vai conseguir nada e parte para outro, vai tentar a sorte com outro motorista, um iniciante, alguém desprevenido ou que tope fazer essa viagem e com isso ela acaba o quê? Evitando esse tipo de dor de cabeça, evitando perder tempo, se deslocando até o passageiro e o pior, gastando gasolina que hoje em dia está cara pra caramba, não dá para desperdiçar. Para facilitar o envio desse tipo de mensagem, como o texto é um pouco longo, o ideal é que você tenha um aplicativo de nota no celular. Hoje em dia a maioria dos celulares já vem com esse aplicativo nativo instalado, se não tiver, procura ali no Google Play e instala. Daí você pega esse texto na nota, copia, cola no aplicativo, sempre que você for iniciar sua jornada de trabalho, você vai lá e copia ele para a memória. E aí, sempre que você aceitar uma nova viagem, você abre o chat, cola a mensagem e dispara para o passageiro. Você vê que essa mensagem já é alinhada com aquela ideia que eu passei no vídeo anterior aí, sobre avisar o passageiro que você já está a caminho e também dar o tempo previsto de chegada, porque o aplicativo sempre dá um tempo um pouco maior do que o GPS realmente marca. Então, eu sempre costumo mandar, além do estou a caminho, previsão de chegada, 2, 3, 5, 8, 10 minutos, já para deixar o passageiro ciente de quanto tempo eu vou levar. E também, dessa forma, consigo evitar alguns cancelamentos. Assista esse vídeo aqui em cima que você vai ver melhor essa dica do tempo. Você pode combinar as duas, pode montar o texto. Vou deixar esse texto da Sônia aqui na descrição do vídeo e você pode estar adaptando ele conforme a sua necessidade, conforme a sua realidade. Fique bem à vontade. Gostou dessa dica? Então, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, clica no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e aí sempre que eu postar vídeo novo, você vai receber mais vídeos meus com dicas, com sacadas para você ser um motorista melhor, ter uma nota melhor e ganhar mais dinheiro na Uber, na 99, na Cabify e qualquer outro aplicativo. Aproveita, vou deixar dois vídeos aqui do lado, dá uma olhada e também depois olha no meu canal, tem mais vídeos, mais dicas, mais sacadas que vão ajudar você no seu dia a dia. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo!